Tenho repetido inúmeras vezes, para você não possuir sentimento hostil, você não bater de frente, não entrar em confronto, não discuta, as pessoas podem reagir com agressividade, tornarem-se violentas, todo cuidado é pouco, não discuta no trânsito, há muita violência também entre as torcidas organizadas de futebol, tome cuidado, ser um vencedor, de acordo com o conceito taoísta, é um paradoxo, vencedor é aquele que abre mão da necessidade de vencer e ao fazê-lo, torna-se vitorioso, no fundo, a vitória é uma ilusão, porque o ego está sempre querendo gratificação, sempre querendo mais, mais e mais, surge a desarmonia, perturbando o equilíbrio natural, Ao livrar-se das impurezas da mente, você é capaz de agir com determinação, a vida requer, portanto, estado de presença e despertar interior, Seja fiel ao pensamento do momento, evitando distrações, em vez de se esforçar para dar conta de tudo, concentre-se apenas no que está fazendo em cada momento.